Eu vejo aqui todo dia gente que compõe, que toca e coisa, cada vez mais eu estou muito interessado em como é que as pessoas que não são eu e compõem e tocam. Pessoas que não são eu. E eu queria muito saber assim, como é que surgiu o processo de criar a música Alexander Supertramp? Eu queria entender. Ah, pode querer. Bom, primeiro, né, Sonic, valeu pelo convite, hein? Momento histórico do estúdio de Sonic. Que seja um espaço muito massa pra galera vir aqui, fazer som e falar sobre música. O Alexander Supertramp, cara, foi logo depois, eu me lembro de ter visto o filme, né? Eu acho que ele, foi no período que eu assistia filmes assim, de uma maneira alucinada no Telecine Cult, especialmente. E aí, o Telecine Cult, ele tinha, não sei se ainda tem talvez, mostras assim. Aí, durante uns dois meses passava uns 15 filmes do Woody Allen. Aí depois de um tempo fazia a mesma coisa com Almodovar, Truffaut, Scorsese. E aí, um dos filmes que eu vi nessa época, que não era nenhum desses caras, né? Foi o Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Que eu acho que foi lá pro 2008, 2009, que ele começa a passar numa TV fechada aqui, no Brasil. E, putz, bateu aquele encantamento com a história do Christopher McKendall, né? Acho que a nossa geração, assim, ficou muito impactada. A galera tava ali com um pouco mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Uma idade muito parecida com a do Christopher McKendall, quando perdeu a vida, spoiler. E aí, enfim, esse filme que, o Into the Wild, é um filme que conta a história desse magrão que larga tudo, né? Mas, em termos de spoiler, eu diria que ele ter perdido a vida é o de menos, né? Isso, exato. A maior parte do que acontece no filme, eu acho que mexe mais com a gente, assim. Ele, na verdade, ele nem morreu, né? É. Esse cara, na real, tá muito vivo, eu acho, assim. Ele ainda é uma história intrigante em vários aspectos. Isso, é. Um cara que vai permanecer uma esfinge, assim. Porque o mundo também é cada vez mais forte nesse sentido de nos dizer, assim, que vamos fazer A, B e C pra chegar a D e, por fim, seguir até o Z. E esse cara pulou tudo, né? Acho que ele... Ele sempre, cada vez mais, então ele representa mais uma fuga de tudo, assim, do cotidiano. Eu acho muito legal a história desse cara, porque eu levei um susto no início e... E só depois eu fui entender que o filme também era sobre o susto, sobre... Sobre, assim, não necessariamente dizer pra ti, vai embora de casa. Não é sobre isso. Muitos que gostam do filme não foram embora de casa. Acho que a maioria... Você não vai embora de casa. Ele já fez isso por nós, né? Ele já é... Eu fiquei com a impressão, assim, que em algum momento lá nessa jornada... Ele se dá conta lá no meio do Alasca que a jornada dele tinha terminado. Não, tava na hora de voltar pra cá. Aham. Tipo, ah... Ah, aquela história que ele... Não vou poder viver fugindo a vida inteira, assim, né? A fuga, ela é importante se afastar pra conseguir analisar, né? Me distanciar, viver fora dessa bolha que a gente... Essa bolha de concreto aqui que a gente vive, conseguir experimentar a vida de fato, mas... É... Né? Bom, a vida só vale a pena quando compartilhada. Ele mesmo fala em algum momento, né? Então, acho que ele se dá conta de que precisa voltar e... E tentar se reconciliar com os pais, enfim, assim, né? E aí essa canção, ela... Ela dialoga com isso, assim, com essa... Essa é talvez uma parte... Talvez a parte... A característica mais trágica dessa história, eu acho, né? Que... De fato, eu acho que ele tenta voltar e no fim... No fim acontece... Estamos entregando todos os spoilers possíveis. Mas aí a canção, ela é justamente um exercício, assim, de... De se conectar com aquilo que o... O Christopher McKenna imaginou de como seria a volta... Essa volta pra casa. Pois é... De quando ele sentiu que ele... Tem uma outra frase que ele fala em algum momento, né? To call each thing by its right name. Chamar cada coisa pelo seu nome exato, assim. E aí ele vai lá e deixa de se... Para de assinar como Alexander Supertramp e volta a assinar como Christopher McKendall, né? Que era o nome de Byte. Uhum... O qual ele foi registrado e tal. O nome dele mesmo. Uhum... Então é... Enfim... Essa... Essa foi a ideia da canção, assim. Ele imaginando a... Como é que seria esse retorno pra cá, né? Uhum... E uma curiosidade... Eu vou perguntar... Já vou até... Vai fazer um som, hein? Vai tocar ela. Brincar com essa música aqui? Essa versão que fez ficou... Ficou animal. Ah... Eu tô ao máximo tentando fazer a versão que vocês fazem. Uhum... O que é que você arranja aqui, Hugo? Esse aí foi o Eninho. Ah... 90% dos sons que eu já fiz... Eu entreguei pro Eninho e o Eninho virou meu parceiro. Porque também ele... Ele deixou o som muito mais a fuder do que era, né, mano? Ah... Eu acho isso aqui sensacional, né? Porque vocês fizeram, de certa forma, uma valsa... Mas aqui deu um certo clown pra música, assim. Uhum... Eu sinto uma coisa até meio de caixinha de música, assim, pra essa... É verdade. Vamos lá. Mas eu não sei. Eu acho que tu já botou alguma coisa tua aí também, né? Já dá pra gente... Já tem um arranjo sônico aí, né? Talvez, é. Além do Eninho. É... Talvez eu não tenha conseguido tirar tão bem... Mas é aí que... Que a mágica acontece. Mas vamos... Vou tentar brincar aqui. Tchau. 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 Deixar a tua casa assim, sentimos tanto a tua falta A vida é um quadro que pintamos, a vida é um louco quadro que pintamos Ah, vai dizer que não foi melhor, mas é bom estar em casa Vai dizer que não foi melhor, mas é bom estar em casa Ah, vai dizer que não foi muito melhor, mas é bom estar em casa Eu gosto muito de sua música É como uma sonzeira Acho que é um som que eu queria ter feito Pô, vou chorar aqui ao vivo Ainda bem que você acredita Que massa Cara, essa música é muito boa E acho que é uma coisa legal de fazer aqui uma investigação De onde vem essa coisa tão legal que eu gosto Eu gosto de valsa, eu gosto de clown Eu gosto de coisas que me fazem rever, pensar e repensar E sair um pouco também do mundo Entrar no mundo do Macandles Aquela coisa, a história, isso aí tem tudo isso nessa música Eu acho que é bem legal mesmo Tem um lance de composição que me pega muito Que é, sou o cara do texto mais até, do som E aí eu consegui me resolver, sair do armário com relação a composição Me assumir, dizer, eu faço canções Não faz tanto tempo Pois é Faz uns 4, 5 anos Será que tem em todo compositor um escritor querendo sair e em todo escritor um compositor De música Tipo umas brigas assim É Não, esse tempo eu tava lendo o Luiz Tati O estudioso aí da canção brasileira e é compositor também Que ele resolveu essa equação assim, escrevendo um livro chamado Os Cancionistas Ele vai estudar Lupicínio, Chico, Gil, Caetano, só a nata assim, né Eu acho que são 11 ou 12 compositor Lupicínio E aí ele diz o seguinte, né Que a canção, ela tem mais a ver com a fala do que com a música Sim Com a música mais erudita, né Com a música instrumental Então ela tá mais, porque essa coisa da prosódia, né Quando a gente fala, a gente gera já uma melodia Pra conseguir se comunicar E a canção seria uma espécie de fala estabilizada no tempo Ele usa uma expressão mais ou menos assim O som estabilizado no tempo O negócio assim Ah, que trimo, coisa bem louca E aí eu me senti muito contemplado quando ele falou isso Por saber das minhas limitações musicais, né Com relação à teoria E aí ele fala, inclusive, até que o cancionista Muitos dos cancionistas não tem esse alcance teórico Mas tem essa sensibilidade prosódica Assim, pra essa sensibilidade, esse feeling, né Pra... É, tem uma vontade, às vezes, né De transformar com a sonoridade a própria fala Porque às vezes vem o negócio ficar catando frases melódicas Exato, pois é E aí tem, certo, né Rola uma sensibilidade, assim, de audição também pra captar Mas no meu caso, assim Eu me... Começo a tentar inventar, criar alguma coisa na literatura, né Tentando escrever contos, poemas e crônicas, especialmente E sinto que quando eu tento fazer uma canção Rola uma parada de escritor, assim De tentar encontrar que voz é essa, né Quem é que tá falando? Mais do que um eu lírico, um eu cancional Assim, que personagem é esse que tá Cantando Vai em Paz, né Que tá sofrendo tanto com esse amor, assim Que pessoa é essa? O que que ela vivenciou, né Que... O Christopher McKenna, a coisa era mais Já é inspirado num personagem, de fato Que também rola isso, né Ei, meu irmão Foi o teu coração Que diz Que nessa vida vale a pena ser Feliz Em meu irmão Aceita a condição De ser Um eterno aprendiz Em meu irmão O que é teu coração Que diz Em meu irmão O que é minha canção Que diz Que nessa vida Que nessa vida vale a pena ser Feliz Em meu irmão Larga essa solidão Pra ouvir o samba que eu fiz Em meu irmão Ouve a minha canção O que é minha canção Que diz Que nessa vida vale a pena ser Vale a pena ser Feliz Vem meu irmão Vem meu irmão Aceita a condição De ser Um eterno aprendiz De ser Um eterno aprendiz Vem meu irmão Vem meu irmão Vem meu irmão É o teu coração Que diz Que nessa vida vale a pena ser Feliz 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 Que nessa vida vale a pena ser Feliz Essa música, agora que tu for contando Eu me lembrei Um derrapão Dela cantada pela Liane E a Liane Ela faz uma voz Dessa música É, a gente divide O vocal Eu canto uma parte Ela canta A segunda Depois a gente canta junto Quando repete Isso E fica Ah não E é Tem umas músicas Eu acho que a Liane Ela faz uma voz Assim que chega a ser Transforma a música Parece um É E ela Essa música Ela tem uma Eu acho que ela tem um tom Nessa música Que Parece que essa música Que é o tom da voz Algumas Bem Vai em paz também Vai em paz Vai em paz Vai em paz Vai em paz tem isso também Tocar uma música é sobre Sobre pés E essa música Não tem nada sobre pés Mas ela é tudo sobre pés Eu ficava no chão do trem Sentado no chão do trem Não podia sentar no chão do trem Mas eu sentava no chão do trem Todo mundo fazia isso Então eu vou fazer Não é bem idiota Aí Eu ficava olhando pros pés das pessoas Eu achava aquilo muito curioso Mas me levou muito a pensar Sobre Realmente o que acontece Nessa música Sobre O fato de que tantos mundos Estavam ali No trem É E isso tem a ver com o que eu estou falando aqui Sobre estar num estúdio E as vezes aparecer músicos De outros mundos Musicais Porque É impressionante Como um lugar tão breve Tão Estranho de definir como um lugar Porque tu só passa ali Tu nunca fica ali Mais um quase lugar Um quase lugar E tu vê mundos diferentes ali Um exemplo Bem básico Uma vez eu acordei cedo Peguei um trem E tinha uma pessoa com a roupa De quem trabalha na McDonald's Vomitando Em toda parte do trem O que que aconteceu com a pessoa? Não faço ideia O que que aconteceu? Podia ser um cara com uma roupa de festa Alguma coisa Podia entender assim Ah, de repente o cara virou a noite Não, ela estava com a roupa exata Da pessoa que ia trabalhar No McDonald's Será que ela teve um surto de McDonald's? Eu fiquei viajando mil coisas Mas era um mundo, né? Que hora era isso? Isso era Olha, cara Era tipo sete da manhã Oito da manhã Os primeiros treinos Estava indo Virado Provavelmente Trampar Talvez fosse isso Uniformizado Uniformizado Bah, será que era isso? Não, o negócio é É Nossa solidariedade Ao guerreiro Ao guerreiro trabalhador Que estava querendo ir trabalhar McDonald's Depois de uma festa Muito boa Por sinal Mas Era isso O que que eu fazia no trem mais? Era falar sozinho? É É Falar sozinho é um exercício valoroso Faz de conta que o mundo me escuta docioso Faz-se profunda argumentação Sobre os temas que regem o amor da multidão Em meio a cantorias Manifestos de amor Eu mudo um pouco Esse pouco de mundo Esse mundo que eu tenho Esse tempo é só meu Então escuto uma voz indiferente Pacificamente existindo em minha mente Refuta as ideias E trazem certezas De seca beleza De outros pontos de vista Teriam as doutrinas As cortinas da ciência Seriam os cientistas Os padres de amanhã Seria a utopia Condição de viver Então termina o festival de meu mundo Já que devo descer Na próxima estação Em meio ao ruído do mundo Lá fora Percebo as pessoas Que olham pro chão Olhares perdidos Sorrisos pra ninguém Outros mundos Outros mundos viajam Comigo no trem Outros mundos viajam Comigo no trem 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 Ah, é, tem esse lado também. Dentro do trem, todo mundo tem cara de trem, como é que é cara de trem? É cara de tô indo, não é uma cara de cheguei, é uma cara de cheguei, é uma cara de eu vim aqui, tenho algo para fazer aqui no trem e todo mundo tá indo. Isso fica estampado no rosto das pessoas que ficam, ora, com fone de ouvido, ora, falando sozinho, quieto, mexendo nos pés, mexendo no cabelo, alguma coisa. E tem o lance de tu conquistar um território para o teu olhar também, né, porque essa coisa de ficar todo mundo de frente para o outro e aí tu não pode também ficar encarando o outro. Precisa encontrar um ponto, sei lá, para derramar o teu olhar e normalmente tu encontrou aquele ponto e é ali que tu vai... Normalmente eu era alguém fascinado com a janela que dava para o cais do Porto, porque lá tinha um monte de pomba. E para mim aquilo sempre foi a coisa mais bonita do trem, é ver os pombos voando na velocidade deles. assim, bah, tu acha aquilo muito louco. Mas sim, às vezes tem olhares lá que é melhor tu não olhar. Sempre parece, veja, uma moça muito bonita, eu todo arrumado e tu fica assim, bah, eu não vou ficar olhando muito para ela, coitada, deve estar uns 10 malucos olhando para essa guria. Estaradão do trem. Sempre tem umas coisas, eu fico... Não, e eu olho na hora, eu vejo, às vezes, eu olho assim, tu acha que vai dar um olhar alguma coisa, eu vou olhar para ela assim, e tu é um entre 10 caras olhando aqui, tu vai conseguir de diferente. Então eu já olho nessa hora, já olho para outro lado, ou aparece aquela pessoa que é diferente, que alguma coisa, não sei, apareceu já algumas vezes uma nã, aí todo mundo olha para a nã, mas não olho, né. Então fica, olhei para a nã, não vou olhar para a nã. Coitado, eu queria... Sim, é? Sempre, tem todo esse mundo dos olhares, assim, verdade, isso aí até, acho que eu nunca explorei tanto essa... Essa é outra, quase uma literatura, isso aí. Isso, pois é, dá uma crônica, sim. Dá uma crônica, assim, os olhares no trem, onde é que eu posso pousar o olhar. Quando o vento bate forte na varanda o ar, leva embora tudo que perdi, leva embora tudo que eu sei, Nasce outro alguém que é eu também, faz o ruído da canção. Leva embora a escuridão e me deixa aqui, me deixa aventando e inventar. Encanta as noites cantantes de cantos e cores, cores coloridas demais. Quando a fumaça branca das nuvens de formas, forma imagens de sonhar. Pra não ser, né, você também não vai ver a canção... Cãe, 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 cãe... Cores coloridas demais Nuvem que se vai, não vem Nuvem que me diz aonde Nuvem que me faz ser, nuvem que passará Nuvem que passarinho que parece parar Voa e sabe desenhar Leva embora a escuridão e me deixa aqui Me deixa aventando e inventar Encanta as noites cantantes de cantos e cores Cores coloridas demais Cores coloridas demais Estamos tão precisados de amor nesse tempo, né? Isso aí, uma hora ele vai chegar, ele vai nos encontrar O amor verdadeiro vai nos encontrar no final True love will find you in the end You'll find out just was your friend Don't be sad, I know you will Don't give up until true love will find you in the end This is a promise with a catch This is a promise with a catch Only if you're looking can he find you True love will find you in the end True love is searching too 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 Don't be sad, I know you will Don't be sad, I know you will Don't give up until true love will find you in the end Oh, don't give up until true love will find you in the end Essa música ainda vai ter um nome Ou será que ela já tem? É Parece que ela já tem E é Visitar o Tempo A música que a gente fez É o Guilherme A música que a gente fez A música que a gente fez Visitar o tempo da infância É fazer morada na distância No que fui, do que ainda mora No que sou, no que busco agora Visitar o tempo do futuro É prever com olhos imaturos O que resta pra esse que sou agora Ser profeta dos dias e das horas De que tá chegando aquele beijo De que tá chegando ainda dia Visitar cansaços e cheiros Alegrar-se por poucos motivos Amém? 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 né?